Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Pelo Mundo, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui, filmando aqui, nas áreas próximas da minha casa. Tá vendo aqui ó, ó, as placas como eu digo sempre pra vocês, ó. Basta você olhar, ó, que você vai, ó, Housing Station, meia milha, tá vendo? Housing Town Center, que seria o centrinho, pra lá, Bridge Park Sport Complex, tá vendo? Basta você olhar as placas que você acaba se encontrando, ou pelo menos, encontrando a estação mais próxima, ou o centrinho do local, que geralmente no centro do local, da estação, você consegue ir pra qualquer lugar da cidade, né? Bom gente, a gente, começamos aqui uma série de vídeos, pra você que tá chegando agora aí no canal, começamos uma série de vídeos mostrando os locais onde eu passo, né? Os locais que praticamente fazem parte da minha rotina. E aí eu filmo assim, em primeira pessoa mesmo, entendeu? Olha lá, ó, Stonebridge Evangelical Church, tá vendo? Igrejas Evangelicas, pra quem gosta aí, ó. E aí é o seguinte, eu filmo em primeira pessoa, mas eu comecei também agora uma série de vídeos, também filmando em terceira pessoa, né? Seria, no caso, eu mesmo, né? Filmando meu rosto. E aí é o seguinte, vamos seguindo aí, aí vocês vão acabar vendo a rotina do meu dia a dia. Tá vendo? Lá, ó. Community Enterprise Center Brand Hub. Tá vendo, ó. Esses locais são sempre locais, assim, que... Pra comunidade, né? Como se fosse instalações da subprefeitura daqui. Que, pra quem não sabe, aqui a subprefeitura se chama Brandt. E nós estamos aqui, praticamente, entre Wimbledon Junction e Wembley. Mas essa área aqui, especificamente, seria Stonebridge. E aí a gente tá indo em direção, praticamente, ali, a Wembley Station, né? Que seria aquela estação de trem. Tem também, se você chegar lá na frente, se você virar à direita, você vai ter a estação de Wembley Park, que é de mini-line, linha cinza. E se você continuar vindo pra cá, você vai sair lá em Wembley Central. Que tem a linha marrom, tem um monte de linha lá. Lá já é como se fosse a junção de trens. Que eu sempre falo pra vocês aqui, que aqui em Londres é assim, é... Quando você ouve assim, Willsden Junction, Cloughton Junction, entendeu? Mas no caso de Wembley, não tem esse nome. Tem o nome de Wembley Central. Mas existem estações, assim, que elas são estratégicas pras pessoas que... Pra distribuir linhas pra os outros locais, entendeu? Então, por exemplo, pra... Olha aí a grua, gente, ó, que eu falo pra vocês, ó. Mais um prédio surgindo aí. E aí é o seguinte, quando eu falo pra vocês, assim... Gente, ó, o negócio é o seguinte. É... Eu tô aqui em Wembley. Aí, geralmente, o Wembley Central, como a gente tá praticamente no Norte-Oeste, entendeu? Da cidade. Então, favorece... Todas as linhas que estão ali naquele local que faz junção com aquela estação, favorece a Oeste e ao Norte-Oeste, entendeu? Então, mas não é só o Norte-Oeste ou o Oeste da cidade de Londres, não. Eu tô falando de, praticamente, desse lado oeste de cada... da Inglaterra, entendeu? Até se você quiser chegar até o País de Gales, que é o extremo lá do oeste aqui, dessa parte do Reino Unido, você consegue com facilidade saindo daqui. Olha um lago, ó. Um lago... Um lago feito com madeira, tá vendo, ó, gente? E aqui, esses prédios aqui são prédios novos que surgiram há pouco tempo, igual a esse daqui, ó, que tá surgindo agora. Então, gente, ó... Filmando um pouquinho... Olha lá, ó, uma escola, tá vendo, ó... Uma escola pra criança pequenininha, entendeu? É, isso tem um monte espalhado por aí, porque é muita... A demanda aqui de escola é muito grande, porque o governo aqui incentiva as pessoas terem filhos, tá? Dá um monte de ajuda. E aí, é o seguinte, ao contrário de muitos países da Europa aí, aqui é incentivado ter filhos, entendeu? Pra manter a população e a mão de obra. Mesmo assim, eles não conseguem, né? Mas é uma das coisas que a Inglaterra e a Alemanha fazem, que tá na contramão da Europa, que geralmente na Europa é só gente acima de 60 anos, entendeu? Olha um corvo lá, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Olha um corvo lá, no meio do pasto, tá vendo? Esse é o famoso corvo, aqueles que fazem filme de terror aí. A gente tá acostumado a ver urubu, tá acostumado a ver gavião, essas coisas assim no Brasil. Aqui você vê corvo pra todo lado. Os bichinhos são legais, tá? E tem uns picapais também, que você encontra pra todo lado aí também, mas os picapais são peste, tá? Meu Deus do céu, os bichinhos atentados. E tem energia pra cacete. E é isso, gente, ó. Filmei mais um pouquinho pra vocês. Tá vendo, ó. Só pra ter uma base mesmo. De como é a cidade. De como funciona tudo. Um sabadão de manhã cedinho aqui, pra vocês verem também como que é um sábado. E se inscreve, curte, compartilha, comenta. Me dica pra alguém aí. E como eu sempre digo pra vocês, sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau.